Sabe que é o aniversário da Silvia, né? Hoje o mundo sabe que é o aniversário da Silvia Ontem a gente alugou uma limusine rosa pra ela, você acredita? Acredito nisso? Eu tô aqui pensando o que eu posso dar de presente pra ela Eu queria que vocês achassem hoje nos comentários uma trollagem pra Silvia O próximo vídeo eu tenho certeza que a gente vai estar apontando alguma coisa com ela de aniversário Porque o melhor presente, Tati, sabe qual é? É aquele que a gente não espera Se eu fizesse alguma coisa hoje pra ela, ela é essa carta, entendeu? Vamos fazer isso depois Então eu não tenho um treinão agora pra encarar aquele pitbull lá, eu preciso de um gás A New Million fez esse lançamento aqui, gente, ó C4 Beta Pump, sabor de maçã verde, olha que delícia Isso aqui vai deixar você louca, minha irmã, louca Esse daqui é aquele que realmente, se você quer dar um treinão, um pump real C4 é o pré-treino que você tem que tomar, então bora Gente, a outra coisa que eu sempre faço antes do treino é isso aqui, ó Eu tomei o izouei, que é proteína isolada, eu botei creatina e glutamina também Isso aqui eu preciso pra vida Mas eu queria mostrar pra vocês uma coisa que tem aqui no meu carro Olha aqui, gente Tem presente pra cima aqui, uma caixa de lingerie que ela está ganhando Vamos lá então Ela é marombeira raiz, não é Nutella Ela é marombeira raiz e faz dieta Ela é marombeira raiz, treina a Vera Fora do padrão, mas sempre acima da média Que porra é essa? É aniversário de alguém nesse inferno? Gente, olha o antes, depois do rosto da Silva, depois do Botox Você preencheu? Você já viu a hora? Padra Eu peguei três e quatro Não vou te dar nada que eu trouxe Ah, gostei da bolsa já, adorei Penta numa facada, filha da puta Ah, cara, tu já vai dar presente pros outros assim Eu tava dormindo no shopping, eu tive que me viar Desculpa, eu não sei, eu não sei Esculpa, eu não sei Olha, puta, ela querendo lidar, cara Olha o que que é Passou lá em três vezes Gente, porque a velha não deixa eu ver Agora é isso Bota! Calma! 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 Vou botar na minha bolsa tudo Vou deixar uma só Adoro Rabiscar, ó Rabiscar, ó Vai ficar puta Ela deve estar escrevendo nas minhas coisas Olha lá Fez quantos Caralho, cara A Erika vai me matar Eu sabia Tu tá quieta, tá fazendo merda É igual o criança Quando fica muito quieta Tá fazendo merda Digamos que uma televisão te contratasse hoje Escuta o time, pega o time Aí ela quer que eu fosse a propaganda disso aqui Vai Ó Três Dois Gente, queria agradecer ao Wanda Essa mesa maravilhosa que ele fez pra mim Com tudo docinho, bem casado Cupcake Silvia, agora falando sério Só pra gente terminar Pra gente poder terminar Olha ali aquela sua caixa de roupa Rapidinho Vendo aquela sua caixa de roupa Qual o look que você mais gostou Pra galera que tá perguntando aqui no vídeo Galinha, você botou alguma coisa aqui dentro Não dá não Eu tô pegando as coisas aqui, cara Valendo só a gente ir de volta Quantos anos eu tenho? Vai, bebou Bully Quem é? Eu tô pegando de pé Quadro semis Ela não foi perguntava Não Eu sou pro bullying Todo dia que ela chega Bullying não Bullying Ah, você xinga a gente É tudo certo É, porque ela xinga a gente do tema Então, como ela está com uma deficiência no posterior A gente vai fazer pelo menos um movimento de posterior, todos os prêmios. O que? Pelo amor de Deus! Bé calamina! Hoje você corta as maçãs. Explica porque você vai tomar patalamina. Pra te aguentar. Vamos fazer um rolô muito grande. Por quê? Porque a gente não vai usar muita carga, por causa do joelho dela. A gente tá segurando aí. A gente foi umas duas semanas pra fazer o agachamento. Vamos fazer hoje com uma carga bem leve. Um pequeno de cada lado. De repente vai aguentar um pouquinho. Mas não vamos forçar muito. Pra gente tentar recuperar aí o máximo possível, tá? Pra gente voltar a fazer umas cargas boas. Porque a gente tá testando aí pra ver se foi um aparelho. Se foi uma carga grande que a gente colocou. Alguma coisa aí. Só os dois. Mas aí a gente vai dar uma segurada. Mais uma semana. Pra você que tá com um bom joelho. Esse treino específico pra deixar você no bodybuilding arrasado. Calma. 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 A gente vai começar aqui o agachamento. A gente vai fazer umas três repetições só. O que a gente vai fazer com a carga tá bem embaixo. Fazer a descida lenta e a subida lenta. Ou seja, o movimento bem concentrado. Contraindo bem a musculatura que a gente tá trabalhando. Pessoal. O que acha aqui? Agachamento. Não peda lúteo. Lúteo. Quer fazer aqui? Quer, quer, né? Faz agachamento. Devagar. Entro na descida. Entro na subida. Boa. Controla o movimento. Agachamento. A pé e leve. A pé e leve. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal. Vamos lá. O movimento do agachamento você tem que segurar até o final. Ó. Parou pra subir. Você não pode quicar e subir não, tá? Ó. Para. E sobe. Para. Segura o movimento, ó. E subiu. Me deixa aqui, cara. Entendeu? Pessoal. Fez 15 repetições no agachamento. Vai sair. Vai segurar na isometria. 20 segundinhos só. O que a gente vai fazer? Não vai dar tempo de intervalo. Vai ser bem pouquinho o tempo de intervalo. 10. 5 segundos. 4. 3. 2. 4. Vamos fazer mais 15 repetições do mesmo jeito, tá gente? Controlando o movimento da descida. E controlando a subida. 5. 5, 6. 5, 6. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 7. 8. 10. Como a perna está com a panturrilha de cavalo nunca mais crescer, a panturrilha não está cabendo nas minhas botas. Fiquei puta pra ler com ela. Porque cada hora ela quer uma coisa, então agora a gente vai fazer o que? Usar menos carga. Pessoal, a gente vai fazer só a manutenção de panturrilha. É, da máquina. Então o que a gente vai fazer? Treino leve, bastante repetição, só pra gente não deixar de trabalhar o grupamento muscular que é a panturrilha, tá? Quem acha que não é importante é o segundo coração do corpo. Então galera, façam panturrilha, pelo amor de Deus. Muita gente chega aqui no estúdio falando que não faz panturrilha. Pra que panturrilha? A panturrilha é importantíssima, é primordial e a galera não faz. A dica do dia, na vida, façam panturrilha. Do dia pra vida, do dia de hoje. Dois lutas. É, principalmente, vai. Pessoal, vamos fazer vinte repetições, bem leve, bem concentrado. Só aqui a gente vai fazer uma série única, tá? Ou seja, não tem intervalo. Dois, três, quatro, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro. Segura, um, dois, eu ia falar aqui. A gente vai intercalar em todos os aparelhos que nós vamos fazer. Não, vai, mais dez. Um, dois, três, quatro. Vou falar depois. Um, dois, sete, oito, nove, nove, segura. É o último, três, nove, segura, oito, nove, segura, oito, sete. Essa é a sua camisa dessa. Entre todos os aparelhos que a gente acabar. A gente fez o agachamento, fez uma série única quinta. Vai fazer um leg agora, vai vir pra série única quinta. Vai fazer uma extensura e vai voltar pra aqui. Vamos. Vamos para o leg 45. Carga também leg. Vai fazer o movimento lento na descida. Lento na subida. E depois a gente vai acederar. Vou colocar na frente para vocês durante a vida. Vamos bá. Afunda Pessoal que vai gostar de fazer um leg aí, ó Não adianta fazer leg curto Ó, afunda Desce, desce Conseguiu, ó A descida e a subida Bem, vai parar embaixo Segura, ó Dois, dois, quatro, cinco, seis, sete, um Ó, direto Afunda Afunda Boa Pessoal, sai mergulhar e quarenta e cinco agora A gente vai fazer vinte repetições no agachamento com os pés mais juntinhos O tronco inclinado um pouquinho pra frente E a força vai jogar toda pra parte da frente do pé E acelerado Só quem desce o quadril, ó Subiu, desceu Ou seja, não estica o corpo todo Vai manter a perna sempre flexionada Direto Desce, sobe Boa Vinte repetições Pode segurar uma carga Vai Vai Deixa o tronco totalmente do treinado Bora Vinte repetições A consultoria online está aberta Quem quiser manda um e-mail silvia arroba silviapersonal.com.br Ou um direct para silvia.personal Me segue lá Pessoal, esse foi nosso treino hoje Uma coisa mais devagar Cargas bem leves Com movimentos mais concentrados Pra galera aí que tá voltando Se recuperando É o caso da Vianne Que sentiu a dor no gelo Esse treino aí é ideal pra você Que está sem a gente lá Pra você que tá se recuperando Que nem eu Tá, vai Tá Desculpa Não Eu acho que essa falha é sua Entendeu É porque eu dei o aniversário dela Deixa um like pro aniversário da Silvia Comenta, cuide, compartilha Esse vídeo pra você Beijo